Guardou a vela tudo? Tá lá embaixo ainda? É melhor ir do que eles teram, né? Legal, ó, decolando aí minha gente, olha que legal Boa, foi embora Vai lá garoto, valeu Olha lá, passando a curva, gira o pé, a perna E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé E o que eu posso oferecer para honrar de Ele é Santo, santo Anjos cantam Santo E ao partir me viro, eu sou indigno Mas Sua voz me diz, não vá meu filho Torne meu sofrimento em testemunho Me esvazie de mim deste mundo E que o meu nome morra com meu corpo E que o de Cristo permaneça em tudo Que eu recebo Que eu recebo aquilo que preciso e nem um pouco mais Me dê os bens que de imediato possa abandonar Santo, santo, santo Eu canto santo, santo Torne meu sofrimento em testemunho Me esvazie de mim E que o meu nome E morra com meu corpo E que o de Cristo permaneça em tudo No nome No nome Amém.